Oi gente, eu sou a Gley e no vídeo de hoje vamos reagir a vídeos de comida, de preparação de comida, né? É o primeiro vídeo do ano, gente, esse é o primeiro vídeo do ano e que esse ano dê tudo certo, que eu consiga monetizar meu canal, que é meu sonho monetizar esse canal, então vai ter muito vídeo aqui no canal, se vocês puderem me ajudar, deixando like, compartilhando, assistindo os vídeos até o final, vai me ajudar muito, tá bom gente? Então bora reagir a mais um vídeo, vamos começar 2024 com tudo, então bora lá! E esse aqui é o vídeo que eu vou reagir com vocês, já aprenda a fazer salgados, 50 centavos, mais fácil que existe, vende como água. Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente, receita quentinha saindo do forno aqui, que salgado maravilhoso pra você fazer, vender, ganhar dinheiro, gente, salgado barato, né? Hoje é dia de salgado barato, tô atendendo aí pedidos aí nos comentários, né? Pessoal pedindo salgado barato aí, salgado aqui, gente, ficou aí por 50 centavos cada um, o preço de custo, então não existe salgado mais barato pra você vender aí no seu lanchonete, vender na rua, né? Vender em qualquer lugar aí e ganhar dinheiro, então vamos perder tempo, não, vamos à receita, vamos lá! E aí pessoal, vamos dar início aqui então a nossa receita, né? A gente vai precisar aí de uma vasilha pra preparar a massa, pode ser uma bacia, uma tigela que você tiver aí. E vamos adicionar, gente, 300 ml de água aqui nessa bacia. Lembrando pra vocês que essa água, gente, tá morninha, bem morninha pra ajudar aí na fermentação. Água, né? Eu tenho aqui 100 ml de óleo, óleo comum, óleo de soja. Vamos adicionar aqui tudo junto. O sal, a gente vai colocar aqui meia colher de sopa de sal. Meia colher. O açúcar, né, gente, o açúcar aí pra dar qualidade à massa, né, pra ficar uma massa aí bonita. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar. E o fermento. Até agora vai fácil, né? Fermento granulado pra pão. Então vamos colocar também apenas meia colher de sopa, em torno aí de 5 gramas, né? Que é mais ou menos aí meio sachêzinho daquele crente do supermercado. Sem frescura agora, mão na massa, né? Vamos solver aqui o ingrediente um pouquinho, né? Dá uma pequena misturadinha aqui. Gosta assim. E já vamos com a farinha de trigo. Eu uso farinha de trigo sem fermento, viu, gente? Não tem fermento nessa farinha. Vamos adicionando sempre aos poucos, mexendo aqui, até dar o ponto, até ficar aí uma massa bem firme, né? Uma massa aí que fique bom pra gente abrir aí. Então vamos lá. Que fácil até agora, gente. É, pessoal, eu tô terminando aqui de dar o ponto a massa. Essa massa, gente, ela não precisa ser sovada. É apenas uma amassadinha assim, do jeito que eu tô fazendo aqui, já está ótimo. Eu usei aí exatamente 600 gramas de farinha de trigo. Então a massa ficou com uma consistência ótima. A gente vai fazer aqui uma bolinha com ela. E vamos deixar aqui dentro da bacia e vamos tampar com um pano. Ou se você tiver um plástico também, você pode tampar com um plástico. Deixa ela descansar aí, pelo menos por 10 minutos. Bem, pessoal, nossa massa já cresceu, né? Passou aí um pouco mais de 10 minutos. Mas está ótimo, né? Pra gente abrir. Vamos tirar ela toda aqui da bacia. E vamos esticar ela um pouco, gente. A gente vai abrir ela comprido, né? Pra ela ficar bem comprida. Então vamos esticar ela aqui. Pra ela já ficar no formato bem comprido aqui. E vamos farinhar aqui a bancada, né? Pra facilitar pra gente abrir. Pra gente farinhar bem mesmo. Vamos apertar ela um pouquinho no cabão. Ela é bem macia. Ela é uma massa bem molhada. É muito fácil de abrir. A gente fica bem, né? E vamos com um rolo. Com o auxílio de um rolo aí. Se você não tiver, quer fazer em casa e ir pra lanche, você pode usar aí até uma garrafa aí. Você vai conseguir abrir. É, não quer? Uma massa bem molhada mesmo. Muito fácil de abrir. E vamos abrir ela. Quando vai ficando difícil pra abrir, você vira. Pra você que não é acostumado a mexer aí com massa, às vezes tá começando agora. É só você virar e farinhar novamente. E você vai conseguir aí abrir com facilidade. Massa, gente, a gente não pode ter pressa. Se for força e querer abrir aí de uma vez, que aí você vai cansar ela. Um vagarinho. Vai acabar ficando mais difícil. Então, com paciência, vamos abrir ela aqui bem comprida, até ela ficar aí mais ou menos aí uns 3 a 4 milímetros de espessura. Uma massa aí mediana. Vamos lá. Bem, pessoal, terminando aqui de abrir, veja que ficou uma massa bem grande, né? Se você não tiver uma bacada grande igual a minha aqui, você pode dividir o meio, né? Fazer de duas vezes, não tem problema nenhum. Fazer aqui de uma vez só. Pra caber na minha pia. Vou mostrar aqui pra vocês a espessura. É uma massa aí entre 3 milímetros, mais ou menos, né? Uma massa de uma espessura mediana. Então, vamos preparar aqui o recheio. O recheio é super simples, é só misturar aqui mesmo. Eu tenho aqui 100 gramas de queijo mussarela ralado. A gente vai usar aqui pouco recheio, não é recheio demais. Esse salgado, ele não precisa colocar recheio demais, demais. Ele vai ficar saboroso, vai ficar ótimo e vai ficar barato. Quando a massa é boa? 150 gramas. É bom ter o recheio, né? E é presuntado, raladinho. A massa é gostosa, nem importa tão. E vamos adicionar aí o tomate. Um tomate aqui picadinho, sem semente, gente. Vocês vão ter que tirar a semente dele, pra ele não dar líquido. Eu tenho aqui dois tomates. Já tirado a semente, picado aí em cubinhos. E vamos adicionar, gente, um pouquinho de orégano. Pra dar o saborzinho aqui de pizza, né? Vou colocar aqui meia colher, exatamente meia colher de soco. Ficar aí bem saboroso, né? Saborzinho aí de pizza. É claro que esse aqui é opcional, se vocês não gostarem aí, não precisa colocar, né? Até agora tá muito fácil. Coloque só se vocês gostarem. Tá fácil demais, cara. Você que vai fazer pra vender, é bom você colocar que a maioria das pessoas gostam. É muito saboroso, né? Lembra aí o saborzinho aí da pizza. Vamos misturar bem. Esse salgado, a gente rende demais. Porque esse tantinho aqui, a gente vai fazer aqui uma formada de salgado. Tá bem misturado, né? Vamos então esparramar aqui. Coloca ele no centro da massa. Da massa, né? E vamos colocar aqui em todo o comprimento. Deixa sempre um espaço de massa aqui, ó. Pra gente facilitar pra gente fechar depois. Então aqui é só ir colocando ao longo da massa todinho. Veja que é uma quantidade boa, né? Rende bastante. A gente não vai ficar aí... Vamos fazer um salgado aí mal recheado, né? Só porque é barato, vai fazer salgado barato. Não tem que fazer aí mal recheado. Vai ficar bem recheadinho. Vamos lá. Vamos colocar ele em todo aqui. Bem terminando aqui de colocar, né? Finalizando aqui. Arratar bem aqui pra não espetizar, né? Agora, gente, a gente vai precisar aqui de um borrifador de água. Se você não tiver o borrifador, você pode passar água com a mão mesmo. Por que que a gente vai fazer isso aqui? Porque a massa, quando a gente abre ela aqui, ela resseca um pouquinho. Então você joga um pouquinho de água. Pra quando você fechar o salgado, ele pregar. Ficar bem fixo, né? Não ficar a massa aí soltando. Então passa uma aguinha. Se não tiver o borrifador, passa com a mão mesmo. Eu vou tirar aqui a pontinha pra facilitar aqui pra gente fechar. Vou tirar a pontinha aqui dos dois lados. E vamos fechar. Primeiramente, pega aqui e vira. Vira. Até tampar lá o recheio. A gente tem que fazer. Vamos levando aqui com cuidado. Tranquilo, gente. E aonde aqui a importância de molhar um pouquinho. Se aperta, ela vai pregar a pontinha da massa aqui. Vai ficar bem fechadinho. Se a massa ficar seca, não prega mesmo. E agora vamos virar. Deixa que faça isso aqui. Olha, é fácil, gente. Ó, muito fácil. Um sobrado bem fácil de fazer, gente. Pra quem tá iniciando aí. Vamos jogar mais um pouquinho de água aqui. Quem tá iniciando aí, quer fazer um salgado aí pra ter uma renda extra, né? Quer vender aí. E esse salgado aqui é excelente pra quem tá começando. Porque ele é muito fácil, muito simples de fazer. Você não precisa ter nenhum equipamento aí especial pra fazer. Você vai conseguir fazer aí com as coisas que você tem aí na sua casa mesmo, né? Vai precisar de comprar nada. Só ter um forno em casa aí. E algumas vasilhas aí você vai conseguir fazer com facilidade. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai deixar descansar. A gente não pode cortar o salgado agora. Senão ele vai encolher e vai ficar feio, né? Vai ficar salgado de todo tamanho. A gente tem que deixar descansar aqui pelo menos por 5 minutos. Então vamos aguardar. E aí, pessoal, o nosso salgado já descansou, né? A massa tá bem descansadinha. Então vamos cortar. O tamanho, gente, vocês podem cortar do tamanho que vocês achar melhor. Quer fazer pequenininho, vender barato, tamanho de festa, pode cortar pequenininho. Quer médio, pode cortar médio ou grande tamanho de balcão, né? Pra você vender aí no Balcão da Nacionete. Então corte aí do tamanho que você achar melhor. Eu vou cortar aqui do tamanho médio. Vou medir aqui pra vocês terem uma ideia. Olha, três dedos. É melhor, hein? E vamos serrar com a faca. Nunca aperte a faca, mas sempre serrando pra o salgado ficar certinho. Não ficar feio. Olha, três dedos. Ó, tamanho médio aí, tamanho excelente. Ó, três dedos, corto. Eu já tenho bastante prática aqui. Não precisa nem de eu medir que vai sair aí. Só no olho âmbito ali, olha. Mais ou menos do mesmo tamanho. Se você não tem prática, mede. Pode usar até uma régua. Porque fica muito feio, salgado de todo tamanho. Acaba que às vezes não vai ficar igualzinho. Mesmo você medindo. Porque é feito manualmente, né? Tudo que a gente faz aí manualmente não é igual na máquina, né? Que vai sair aí exatamente. Acaba que saia aí alguns maiorzinhos, outros menor. Mas esse é super normal. Mas tente cortar aí mais ou menos, pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho. Então vamos cortar aqui todos. Bem, já terminando aqui de cortar. Ó. Eu tenho aqui uma forma, né? Uma forma assadeira. Uma forma grande. Ela tem 30 centímetros por 40. Eu já matei essa forma. Tá bem untadinho com óleo. Vamos colocar então os salgados. Pega com cuidado pra não danificar o salgado. Pra ele ficar certinho. E pode colocar bem pertinho um do outro. Pode colocar aí menos aqui de um dedo de distância um do outro. Ele vai crescer um pouquinho e vai praticamente encostar no outro. Mas não tem problema encostar depois que assa. É até bom que ele fica fofinho onde encosta um no outro. Não vai ficar aí o salgado ressecado. Então vamos lá. Vamos colocar todos aqui. E pessoal, terminado aqui de colocar na forma. Eu tenho aqui duas rimas, né? De ovos. Vamos bater aqui. Um pouquinho com o próprio pincel. E vamos pincelar. Pincelar não é culinária não, né? Pincelar aí bem pincelado, com cuidado. Capricha bem. Que a finalização do salgado é o que vai fazer com que o salgado fique bonito, né? Pinturar. Então é uma parte aqui bem importante você caprichar pra ficar bem bonito. Como eu sempre falo, né? As pessoas comem primeiro com os olhos, né? Então vamos caprichar, pincelar bem aqui. Fica um salgado bem brilhoso, bem bonito. E aí já terminando aqui de pincelar. Bem caprichado, né? Ó. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui umas fatias de queijo. Cortei aqui pequenininho. E a gente vai colocar um pedacinho por cima. Isso aqui vale muito a pena você fazer, que vai enriquecer aí seu salgado. Vai agregar valor, né? Vai ficar bonito. Queijo por cima, né? E vai ficar muito saboroso. Então isso aqui vale muito a pena fazer. Como eu disse, a finalização do salgado é uma das partes mais importantes, né? Ele vai deixar de ser um salgado comum, simples. E vai ficar aqui bem mais elaborado com o queijinho em cima. Então vamos lá. Veja, terminando aqui de pôr o queijinho em cima. O que a gente vai fazer? Esse salgado, ele precisa deixar descansar um pouquinho. Para ele crescer a massa um pouquinho. Para ficar fofíssimo, né? Ficar aí com a massa super macia. Então a gente não pode terminar de fazer aqui e já levar para o forno. Vamos deixar descansar aí entre 8 e 10 minutos é o suficiente. E aí pessoal, o nosso salgado já descansou aqui cerca de 10 minutos. Vamos então levar para o forno. Já coloquei meu forno para esquentar ali. Eu vou mostrar a temperatura para vocês. Esse salgado é bom que seja assado em forno quente. Bem quente, né? Regulei aqui em 250 graus, 260 graus mais ou menos. Está ligado no máximo a parte inferior e o máximo também a parte superior. Ele é um salgado que deve ser assado rápido, num forno bem quente mesmo. Para não sair o recheio para fora. Porque hoje não escorrer e sair para fora. E também para ficar macio. Então quem tem fogão convencional, quem... Então o meu, né? O forno elétrico assim, né? De forninho assim, é bom deixar esquentando ali, ó. Bem o fogão e aí bota no forno. Quanto mais quente o forno, mais o salgado vai ficar macio. No seu forno convencional, gás, fica ótimo. É só ligar no máximo, deixar para aquecer por uns 10 minutos e colocar. E é bom ficar por perto, que assa bem rápido. Senão queima, né? Vamos guardar então. Bem pessoal, os nossos salgados já estão assados, né? Veja o quanto o salgado fica bonito, gente. O salgado é muito bonito mesmo. Nem parece que ficou tão barato, né? Como eu já disse aí no início do vídeo, esse salgado ficou aí para mim por 50 centavos cada um. Porque ele rendeu aqui 30 salgados, né? 30 salgados médios aí. Então o tamanho excelente, né? Você pode estar vendendo esse salgado aí, gente, a partir de um real. Entre um real e uns 50 que você vai estar muito bom. E é claro que você tem que fazer seus próprios cálculos aí de quanto você gastou, né? Porque cada região aí é um preço diferente. Eu vou fazer. Então vamos aquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Estou aqui esperando por esse salgado. Gente, o salgado de presunto com queijo é o melhor salgado que eu acho no mundo, gente. É uma delícia. Ainda mais com tomate. Lembra aí a pizza, né? É isso. Então é muito bom o salgado aí. Muito bom. E veja que o queijo não sai, né? O queijo fica todo o tempo. Porque a gente assou aí no forno bem quente, né? Super assadinho aí. Ficou aí no forno por cerca de 15 minutos. Veja que salgado, gente. Que salgado bem feito. Salgado bonito, né? Dá a impressão aí que ele é mais caro, né? Do que realmente é, ó. Você pode tirar, você pode colocar nas bandejinhas, para vender nas bandejinhas. Com 5 salgados, com 10 salgados, né? Você pode fazer aí, pôr aí na estufa, né? Da sua lanchonete. Então você pode embalar. Vender embalado é muito bom nas bandejinhas de isopor, porque a pessoa leva para casa, né? Esse salgado aqui é excelente para a pessoa levar para casa, para levar para lanche da escola, lanchar de manhã, né? Então é um salgado muito bom aí para ser vendido em pratinhos. Mas é muito bom. O que é isso? Então vamos experimentar, né? Parar de falar aqui. Vamos experimentar essa delícia. Eu vou tacar pimenta nisso aqui. Ah, pimenta eu não gosto. Tocar pimenta é sem dó, gente. Que pimenta é pouco. E esse salgado aqui é meu salgado predileto, né? Salgadinho aí de presunto e queijo, né? Que a gente tem que lembrar pizza aí. Então isso aqui é uma delícia, gente. Aí sim. Tocar pimenta mesmo. Tocar pimenta não. Não, vamos lá então. Vamos experimentar essa delícia, né? Hummm. 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 Ai, moço. E com água na boca? Hummm. Que que é isso, gente? Que salgado gostoso. Esse queijinho crocante aqui é tudo de bom, ó. Hummm. Ui. Hummm. Que delícia, gente. Mas é muito bom. É muito gostoso, gente. Hummm. Uma delícia. Uma delícia. Eu vou comer uns quatro dessa aqui. Com certeza. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu vou fazer. Eu vou até queimando aqui. Vai estar muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da receita. Se gostou, não vai embora sem o joinha. Aí, ó. Deixa o like, ó. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Ó, se inscreve no canal dele. É o Éder Silva. Tá muito bom. Aí, gente, ó. Não tem muita receita. Olá, pessoal. Mais uma receita aqui. Depois eu vou ver. Fazer um pouco. Gente, vocês viram que fácil de fazer? Eu vou fazer, cara. Quando a próxima, acho de dia útil, né? Pra eu receber. Vou fazer compras. E eu vou fazer. Vou comprar uns queijos, presumo. O resto eu tenho em casa. O fermento, o resto eu tenho em casa. Não é? Vou fazer. Eu acho que se eu fizer, eu vou postar no Instagram. Então, me sigam aqui no Instagram. Tá bom? Já vou deixar meu Instagram aqui. Vocês me seguem lá que eu vou... Vou mostrar pra vocês se deu certo ou não. Ai, gente. Eu adoro receita assim. Que é fácil e gostosa. Eu adoro receita assim. Sem mimimi. Ai, sei lá o que... Então, é objetiva e fácil e gostosa. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo, gente. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.